Bom dia a todos e todas. Bom dia para o pessoal que está em casa, ter muito telespectadores em casa. Bem-vindo a mais um Domenical. Hoje, dia 21 de julho de 2024, do tempo que gasta com ganhos. Meu nome é Neide Miyama Serrao e fui incumbida de estar celebrando o rito de hoje. Muito prazer. Como sempre, nós vamos iniciar cantando o hino de budismo shim, shim shu shuka. Se der certo no fundo musical, nós vamos cantar os três versos, três estrofas. Mas se não der certo, vamos cantar apenas a primeira estrofa. Tudo bem? Então, por favor, de pé. O que é o que é o que é que é que é? Amém. Amém. A que devo comparar a felicidade de encontrar a súplica doutrina? Esforcemos em ouvir o caminho. Abrindo-nos para receber a verdade Aqui devo comparar a felicidade de ser salvo das trevas sem começo Recitando o sagrado nome de seis letras Sejamos dirigentes na lide do século Unidos os irmãos do Aquém e do Alemar Transmitem aos companheiros a excelsa virtude do Augusto Pai Juntos viajando para a terra da luz Vamos recitar Chi Saranam Budan Saranam Gachami Budan Saranam Gachami Dharman Saranam Gachami Dharman Saranam Gachami Dharman Saranam Gachami Dharman Saranam Gachami Difícil obter o nascimento na condição humana E agora estou nela vivendo Raro é ter a oportunidade de escutar o Dharma do Buda E agora a mim é dado conhecê-lo Se não alcançar nesta mesma vida a total libertação em que outra vida poderia alcançá-la Portanto, juntamente com todos os seres viventes Busco reverentemente tomar refúgio na trepsijóia do Budismo Todos juntos, eu tomo refúgio no Buda, o iluminado Que eu possa, juntamente com todos os seres viventes, realizar o grande caminho e manifestar a mente incomparável Eu tomo refúgio no Dharma, a doutrina que conduz à iluminação Que eu possa, juntamente com todos os seres viventes, mergulhar nas profundezas do ensinamento E obter a sabedoria vasta como os oceanos Eu tomo refúgio no Sanga, a comunidade Que eu possa, juntamente com todos os seres viventes Viver em harmonia com o espírito de fraternidade E livre da escravidão do egoísmo Ó Dharma, incomparavelmente profundo e precioso É raramente encontrado, mesmo em centenas de milhares de ciclos universais A mim, agora é facultado vê-lo, escutá-lo e guardá-lo Possa eu, verdadeiramente, ser alcançado pelo poder das palavras do Tatá-Ratá Namandavus, Namandavus, Namandavus Pode sentar, vamos recitar Xoxingue Página 29 A Móndavus, Namandavus, Namandavus Amém. 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 Nenbot zu página 44. Namo Amida Namo Amida Namo Amida Namo Amida Transferência de eco Página 49 Ojo Amma Koo Mãos pastas, por favor. Nam-mandab-ts, nam-mandab-ts, nam-mandab-ts. Pagi zma sharafam. Bom, bem-vindo novamente para aqueles que estão chegando agora. Nós vamos hoje falar sobre continuação da semana passada sobre o bom, né, da Finados. Hoje eu vou falar coisa que não foi falado na semana passada, para não ficar repetitivo, mas mais como curiosidade. Porque não faz parte do budismo, mas no Japão, por exemplo, é comemorado com certa intensidade. Nós fizemos, nessa primeira quinzena de julho, a comemoração dos finados japonês. Como eu já coloquei, nós aqui no Brasil temos o privilégio de estar comemorando duas vezes por ano os finados. Finados japonês, que se comemora no meado do ano, e o finado brasileiro, que é comemorado em novembro. No Japão, se comemora em agosto, 13, 14, 15, 16 de agosto do ano, é comemorado finados. E nessa data, o pessoal feriado nacional, todos que têm ente querido no interior, quem está no centro da cidade, volta para o interior para limpar o cemitério, para colocar flores, colocar água, leva oferenda, essas coisas todas, é feito. E só que tem uma diferença com o finado daqui. Eles colocam, enfeitam com algumas coisas diferentes, uma coisa que nós não temos costume. Por exemplo, coloca no pepino, pega o pepino, coloca quatro pezinhos com palitinho de fósforo, fazendo de pé, significando cavalo. E pega a berinjela, também coloca quatro pezinhos com palitinho, tenta imaginar, pepino com quatro pezinhos e berinjela com quatro pezinhos. Significa o que? O pessoal coloca esses enfeites para recepcionar a alma, o espírito doente querido, falecido, para vir de cavalo. Isso coloca antes do dia 13. E o berinjela coloca durante, para ir embora devagarzinho, porque representa o boi. O que significa tudo isso? Que eles querem que os nossos espíritos, os nossos entes queridos, venham rapidamente a cavalo, e que vão embora bem devagarzinho, né? Tipo assim, não vai embora, fica aqui com a gente, mas se for para ir embora, vai devagarzinho, né? Então, esse é o significado. Só que isso daqui não é budismo. Aí vocês falam, mas de onde que veio isso? Veio da crença popular chinesa. China tinha algumas coisas desse tipo, e que o pessoal falava entrada do finado, saída do finado. Então, a entrada era dia 13, aliás, até hoje o pessoal comemora dia 13, e a saída dia 16, que é a saída do espírito dos entes queridos. Então, o pessoal fazia esse tipo de ornamentação, né? Para festejar a vinda deles e a ida deles. Aí vocês vão falar assim, mas como, né? Como é que a gente pode imaginar a vinda? Ele vai vir na minha casa, ou vai na casa do meu irmão, ou vai na casa dos meus sobrinhos. Porque, de repente, os nossos pais, meu pai tinha mãe e pai dele. Minha mãe tinha mãe e pai. Então, eram quatro pessoas. Só que, de repente, eu sonho cinco irmãos. Então, cada um tem seus filhos. Então, tem um monte de netaiarada. Na casa de qual neto eles vão? Ou vai em todas as casas com o comitante? Aí, um outro pergunta assim, mas, se eu estou limpando o cemitério, para que eu estou limpando o cemitério? Ele não vem na minha casa? Então, onde que ele vem? Vem no cemitério ou vai na minha casa? Aí, uma outra coisa que não foi falado no domingo, é sobre as lamparinas. Para que servem as lamparinas? Lamparina é para iluminar o caminho para eles virem em casa. Olha, está aqui, não confunda, a minha casa é esta daqui. Então, ele coloca a lamparina para poder iluminar o caminho deles. E só que, aqui, por exemplo, nós colocamos bastante lamparinas. Lamparinas, né? Tinha quase uns 300 aí, né? Era bonito, tudo tal. Mas, para vir, você coloca aquelas lamparinas bem iluminadas, tudo tal. Para ir embora, também tem uma outra coisa que talvez vocês não tenham, talvez tenham escutado. Registro, por exemplo, eles fazem um tipo de, que se chama touro, touro faz com madeirinha ou com bambu, coloca papel com vela e coloca vela dentro e coloca no rio para ir embora. Aquilo lá chama-se touro. É para os espíritos irem embora. Se faz no dia 16. Não é budismo. Estou insistindo em falar. É sincretismo com crença religiosa popular chinesa. Isso foi, trouxe para nós. E eu não sei se você já ouviu falar em fucuxins, o quê? Conserva de pepino, de berinjela, de vários legumes. E você faz conserva e custa até caro, né? Aquele pacotinho daquele lá. Acho que custa mais de uns 15 reais. A origem desse fucuxinsuque é exatamente que várias famílias faziam esse tipo de enfeite, de cavalo, de boi, tudo o tal, e ia também no rio. Aí os mais espertinhos ficavam lá no final do rio, catavam todas as verduras, faziam esses picos, essas conservas. E a origem do fucuxinsuque está aí. Assim está dito. Eu não sei se é verdade. Mas, repito em dizer, não é budismo. Isso é folclore que veio da China, junto com o budismo. Aí os japoneses tiraram essa ideia para como ser humano, é bastante assim, gosta de simbolismo, né? Então, principalmente símbolos palpáveis. Por exemplo, esse pepino simbolizando o cavalo, a perinjela simbolizando o boi, tudo o tal. Isso tudo é uma coisa assim que grava na nossa mente. Então, eu estou contando tudo isso para vocês não assustarem ouvir, principalmente liberdade, que gosta de comemorar tudo quanto é coisa oriental, sem saber qual é a origem, mas para vocês ficarem atentos. Se alguém falar em tchotin, falar em toro, já sabe o que significa isso. E, ao mesmo tempo, eu não sei se alguém daqui teve curiosidade, nas revistas aparece um, no Kyoto, lá por meado de agosto, uma figura queimada de montanha bem grande, com o símbolo de Dai, escrito grande, que no dia 16 à noite, eles botam fogo para ficar visível essa letra em fogos. Antigamente, fazia queimada com essas letras. Hoje, eles fazem com a eletricidade. Não queima mais madeiras para fazer isto, porque de longe dava para enxergar a escrita Dai, significando para que o Espírito fosse embora. Por isso que é feito no dia 16. Se você olhar a fotografia, deve ter alguma foto aqui embaixo que simboliza isto, mas também é significado de que o Espírito está indo embora. Tá bom? Isso é curiosidade. Tanto é que na fala dos nossos monges, não aparece sobre Tchotin. Eles não fazem muita questão, porque não é budismo. E também não fala desses enfeitinhos, porque também não é budismo. Aí, vocês vão perguntar, mas tudo isso que eu estou falando não é budismo, o que é do budismo? Ou bom? Né? Foi explicado sobre a pessoa penduricado de ponta cabeça e o cabelo da pessoa fica caído para baixo e é mãe do Mokurei. Não foi isso que foi explicado? Ok, é isso mesmo. Mas todas as falas, todas as falas que a gente faz é em cima do Sutra. Sutra, esse Sutra chama-se Sutra Urabã. Urabã. Escreve-se Urabã em sânscrito e depois foi para chinês onde última letra escreve-se Ubon. Ubon de bandeja. Tá? E aí, por isso que ficou vamos fazer comemoração de Ubon. Até parece que vamos fazer comemoração de bandeja. Não é. É que é do Sutra de Urabã. E esse Sutra aqui, todo Sutra foi discurso proferido pelo Buda Shakyamuni. E algum discípulo, muito tempo depois, escreveu o que ele escutou, o que ele entendeu da fala do Buda Shakyamuni. Então, o que foi escrito em Pali. E aí, a tradução do Pali para chinês já sofreu algumas interpretações no meio. Não sei se é o certo ou o errado, mas teve interpretações diferentes do que realmente o Buda falou e o que o discípulo recebeu, que entendeu. Tá? E ele coloca dessa da interpretação que o Mokuren, que é o monge, teve da mãe dele. A mãe dele estava sofrendo no mundo dos famintos e que foi parecia que estava com cabeça para baixo e por isso que o pessoal coloca como ao contrário. E aí acontece o seguinte, na verdade, na verdade, é que eu não tive oportunidade ainda de estudar esse sutra. mas estão algumas interpretações de que esse sutra foi escrito para fazer o contrário, quer dizer, o monge faz a palestra, faz a explicação sobre o budismo para o pessoal, como uma coisa que o monge tem como obrigação de fazer para a população como um todo. Aí, nesta data, período, a população retorna, retribui para o monge o que vocês receberam de ensinamento. Assim, estava escrito, eu não sei se também é uma crença popular, eu preciso estudar sobre esse sutra para poder entender mais. Então, há donativos que aqui, por exemplo, quase que ninguém fala sobre esse assunto, porque parece que os monges não precisam de sobreviver. Eles ficam quietinhos nesse aspecto, mas dizem que essa época é de exatamente o contrário, em vez de só o monge doar para o pessoal o ensinamento, a população doa para o monge a retribuição que ele teve. é assim que foi dito, do qual eu não fui atrás para ver, só escutei. Então, eu achei que essa curiosidade seria interessante para vocês saberem, porque dentro de sutra e dentro de ensinamento tem várias versões. Então, quando vocês leem alguma coisa sobre budismo, vocês veem que tem mil interpretações. Num livro está escrito uma coisa, no outro está escrito outro, num templo fala de um jeito, o templo chinês fala de outro jeito, o japonês fala de outro jeito, e vocês ficam bastante confusos em cima disto. Então, uma das coisas que a gente sempre fala é a necessidade de a gente saber, discernir o que é certo, o que é errado. nós não podemos impor para vocês de que olha, esta linha é o mais correto. Isso nós não fazemos. Vocês que têm que saber interpretar o que é correto e o que não é correto. E também uma das coisas que nós colocamos bastante aqui no Chinchú é a ação e reação. Tudo que nós fazemos aqui vira como uma reação. Coisas boas ela perpetua como coisas boas. Coisas ruins elas tornam-se coisa ruim. Não é assim que vocês têm entendido? É assim mesmo. Nós, por exemplo, se eu faço alguma coisa má ação de imediato volta para mim como má ação para mim. então o próprio julgador somos o próprio nós. Então o que a gente prega bastante é essa ação e reação e que todas as coisas não são permanentes e isso também acho que vocês já devem ter ouvido, já devem ter provado e devem ter entendido muito bem sobre isto. Mas todos os domingos a gente fala alguma coisa nesse sentido da toda a parte de princípio do budismo e também a gente fala se você quer colher alguma coisa boa tem que plantar semente boa senão não nasce nada que é legal. Então a reflexão de hoje é muito mais sobre interpretações que tem sobre o bom por aí fora folclore e também da necessidade de a gente refletir das ações e reações que nós realizamos. Então era mais ou menos isto que eu queria falar na pregação de hoje e nós vamos convidar todos vocês no sábado dia 10 de agosto dia dos pais nós vamos fazer um tipo de rito e logo após o rito a gente vai fazer café da manhã para confraternizar esta data. Também não é budismo tá? Mas a gente está introduzindo cada dia mais o que no dia a dia a gente tem realizado no Brasil inteiro o dia dos pais é comemorado então nós também não poderíamos deixar de comemorar. dia das mães mesma coisa tá bom? Então era isto que eu queria falar vamos tentar encerrar cantando condução acho que está na página 78 todos de pé por favor mesmo que tenhamos de pulverizar nossos corpos devemos retribuir a graça da grande compaixão do Tatá Gata mesmo que tenhamos de esmingalhar nossos ossos devemos agradecer o benefício dos mestres nos Orai-da-i-no-on-boku-wa Mi-ho-ko-ni-si-te-mo-ho-zu-be-si Si-shu-chi-shiki-no-on-boku-wa O-ne-o-kura-ki-te-mo-shah-su-be-si Na-man-dab-tsu, na-man-dab-tsu, na-man-dab-tsu Muito obrigado pela presença de todos vocês e aos telespectadores de casa também Muito obrigado pela audiência. Até a próxima! Obrigado!